Fala galera, no vídeo de hoje eu irei fazer uma mágica muito vista no YouTube Foi o primeiro vídeo postado no canal do Pyong O nome da mágica se chama carta ambiciosa Que consiste em colocar a carta no meio do baralho e fazer ela voltar pro topo E caso vocês queiram assistir o vídeo de onde eu tirei essa referência Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Agora vamos pra mágica Eu tenho um baralho com 52 cartas, um baralho normal Não tem nada de diferente desse baralho, é um baralho comum de papel E eu vou escolher uma carta aleatória pra fazer a mágica Pode ser esse 10 pass Quando eu escolhi esse 10, eu torno ela energizada Como se é energizada? Vou mostrar pra vocês Se eu pego esse 10 e coloco ele mais ou menos no meio do baralho Mostrando que se tá no meio não pode tá em cima E se tá no meio também não pode ser nenhuma de baixo Ela está realmente perdida no baralho, em algum lugar aqui Como ela tá energizada, se eu faço uma estrada de dedos e um movimento com a mão Ela vai voltar pro topo É simples, ó Estrada de dedos e movimento com a mão O 10 sobe pro topo do baralho Vou fazer de novo, caso tenha ele um pouco rápido Vou pegar o 10 Colocar mais ou menos no meio do baralho Mais ou menos Não totalmente Pra chamar ela de novo pro topo Estrada de dedos e movimento com a mão E o 10 de espadas volta de novo pro topo Só que agora eu vou fazer um pouco diferente Eu vou mostrar realmente que eu tô colocando a carta no meio Mais ou menos Tá totalmente no meio do baralho Como ela tá energizada Não importa o que eu faço Ela sempre vai voltar pro topo do baralho Então, ó Posso fazer corte Posso dar uma embaralhada Embaralhar um pouquinho Embaralhar Que se eu estralo os dedos e faço um movimento com a mão A carta vai voltar pro topo Então, ó Estrada de dedos e movimento com a mão E o 10 de espadas volta pro topo do baralho Mostrando de novo que é um baralho Normal Que não tem nenhuma cópia Nenhum outro 10 Só o 10 de paus Que não é o caso da carta que eu estou usando E é um baralho realmente comum Então, agora eu vou fazer de uma maneira diferente Eu vou dividir o baralho em dois montes Mostrando realmente que a carta vai estar perdida Aqui no meio E eu vou virar ela pra baixo Mostrando que a carta continua aqui, ó Embaixo desse 10 continua aqui, certo? Eu vou dividir esse monte no meio E colocar a carta lá Dividei esse aqui no meio também E colocar a carta aqui Se ela tá perdida em algum lugar Ela não pode ser a primeira Também não pode ser nenhuma Da de baixo Ela está em algum lugar Aqui nesse baralho Mas é fácil de achar a carta se ela estiver energizada Como eu falei, eu tenho que instalar o dedo e fazer o movimento com a mão Então, instalar o dedo e o movimento com a mão 10 de espadas volta de novo Pro topo Como ela tá energizada, eu consigo fazer uma coisa bem legal com ela Então, ó Se eu pego o 10 E dobro ele mais ou menos no meio Coloco ele aqui no monte E aqui no meio Deixa eu ver mais pra aqui Mostrando que a carta tá realmente dobrada Se eu tampo ela E se eu falo três vezes depois, ó Opa! A carta pula E volta No topo do baralho de novo Eu vou repetir O que eu fiz Anteriormente Quero que vocês prestem bem atenção no baralho Então, ó De novo Divide o monte Em dois Viro O 10 E eu realmente mostro que a carta continua Aqui Embaixo Certo? O 10 continua Embaixo de todas as outras cartas E eu vou colocar a carta aqui no meio Só que agora eu vou usar o apoio da cadeira Pra não desconfiar de nenhum movimento que eu fizer com as mãos Então, ó Coloco o 10 aqui no meio E aqui no meio Se ela tá no meio Na primeira Tem a segunda Certo? Mas vocês fazem o dedo, ó Movimento com a mão Ela sobe pro topo Mas agora subiu um pouco demais Ela veio Na minha boca 10 passos Mas, ó Vou fazer Mais uma Como as pessoas são Bastante desconfiadas Eu vou fazer agora com a carta virada pra cima Que é Como as cartas tem o mesmo fundo Cinza Ou azul Não sei que cor é Como ela tem o mesmo fundo Eu vou fazer com ela virada pra cima pra não ter confusão Certo? Então, ó Vou pegar o 10 E vou colocar de novo Mais ou menos no meio do baralho Mais ou menos Se tá no meio Não pode ser a primeira Nem a segunda Mas se eu tranco a carta Estado de desenvolvimento 10 Volta Pro topo Do baralho Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Não se esqueça de Curtir o vídeo Aqui embaixo Compartilhar com seus amigos Para me ajudar na divulgação E Favoritar Que é sempre bom E comente O que você achou da mágica Dê sugestões De mágicas futuras Que eu possa Fazer Mágicas com variável Moeda E Caneta Lápis Qualquer outro tipo de material Ou objeto Acho que eu posso trazer pra vocês Tá bom? Muito obrigado a todos pela visualização Até o próximo vídeo E é nóis